Prepare-se para fazer uma viagem de volta ao tempo. Você está preparado? Você está preparado? Você vai relembrar só as balas. Só as balas do passado. Essa você só ouve aqui. Estou preso no trânsito, com pouca gasolina. O calor tá de rachar e lá fora é só buzina. Perdi o meu emprego, que já era minxaria. E ontem fui assaltado em plena luz do dia. Isso me dá nervoso. Isso me dá nervoso. Quando chego em casa, é aquela bacharia. As contas tão vencidas e a geladeira tá vazia. Encontro uma garota, um tremendo avião. Pergunto o seu nome, ela me diz que é João. Isso me dá nervoso. Isso me dá nervoso. Digo, digo nervoso. Digo, digo nervoso. Digo, digo nervoso. Não é o que não pode ser que não há. Não é o que não pode ser que não há. Vamos lá. 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 Vai ou na rampa do cruzeiro, essa menina tá dizendo que I'm a rain, cause everything is gonna be alright, everything, everything will be played by night. Oh, yeah. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Regra na rádio do café Rapaziada, quem tiver a vir vai lá Eu vou ficar com Jack, ô Se é que Jack vai pra lá E se não for, já foi O bonde do desejo segue pro humor Caixa, fogo e sexo Saudade na rampa do mundo Seu nome é Jack, Jack Você? Tequila Eu vou Jack, o inimigo, esse e eu Tequila Toda essa curiosidade Que você tem pelo que eu faço Eu não gosto de me explicar Eu não gosto de me explicar Toda essa intensidade Buscamos identidade Mas não sabemos explicar Mas não sabemos explicar Se paro e me pergunto Pra viver assim Se não estamos de verdade juntos Procuramos independência Acredistamos na distância entre nós Procuramos independência Acredistamos na distância entre nós Toda essa meia metade Com que temos nos conformado Já conseguimos nos afastar Nós aprendemos a aceitar Tantas coisas pela metade Como essa imensa vontade Que não sabemos explicar Que não sabemos saciar Se paro e me pergunto Será que existe alguma razão Pra viver assim Se não estamos de verdade juntos Procuramos independência Aqui estamos na distância entre nós Procuramos independência Aqui estamos na distância entre nós Quando os astronautas foram na lua Quando os astronautas foram na lua Que coincidência eu também tava lá Fugindo de casa dou barulho na rua Pra perguntar o meu mundo bem devagar Que lugar mais silencioso Eu poderia no universo encontrar Que não fossem os desertos da lua Pra rebombar o mundo O que vai que a hora não Não quero mais ouvir A minha mãe reclamar Quando eu entrar no banheiro Ligar o chuveiro Ligar o chuveiro Não me molhar não Só vem, só vem, só vem Só vem, só vem, só vem Todos os astronautas foram na lua E eu fugir com eles Me joguei por aí Fugindo de casa Do barulho na rua Me esquecendo de tudo Pra me divertir Que lugar mais silencioso Que lugar mais silencioso Que lugar mais silencioso Estou na casa De casa e não posso sair Opa, existe o tempo de passar Nem busca, não posso, mas ouvir E assim eu não posso nem me concentrar Só nada de física Se queira pura ou gramática Só gosto de luta, sou sexual E eu tenho química Eu não posso tentar me divertir Tentei, 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 tentei Tentei, 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 tentei E de sorte, sorte, se não conseguir Passar a bola do vestibular Eu não sei nada de física Se queira pura ou gramática Só gosto de luta, sou sexual E eu tenho química Química, química Chegou a hora, eu já pedi E se mexeu desde o nosso luar Se vocês entram aqui Aqui no nosso Brasil tropical Pegar o pano, beber a floresta Esbarcar o imposto, ter misturão Revir na escola, terra da Europa Toda bancária, comprar feijão Ser responsável, estão com medo Do cidadão, do ramo, porque é espadrão Você tem que passar no celular 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 A televisão me deixou burro, muito burro demais Agora todas as coisas que eu peço me parecem iguais O sofante me deixou gripado pelo resto da vida Agora toda noite quando tenta é boa noite, querida Ô grilê, fala pra mãe, que eu nunca li no livro Que o espirro fosse um vírus sem curar Se me entende pelo menos uma vez criatura Ô grilê, fala pra mãe A mãe diz que vou fazer alguma coisa, mas eu não faço nada Não faço nada A luz do sol me encalmada, então deixa a cortina fechada É que a televisão me deixou burro, muito burro demais E agora eu vivo dentro dessa jaula chuto dos animais Eu quero ouvir você Ô grilê, fala pra mãe Que tudo que a cena cabe na temporada é por a sua gatura Vê se me entende pelo menos uma vez criatura Ô grilê, fala pra mãe Se as meninas do negrão não olham mais pra mim E volta e meia eu entro com o meu carro pela contramão Se eu tô alegre eu ponho os óculos e vejo tudo bem Mas se eu tô triste eu tiro os óculos, eu não vejo ninguém Por que você não olha pra mim? Por que você não olha pra mim? Me diz o que é que eu tenho de mal Por que você não olha pra mim? E traz essa lei de ser um cara legal Eu quis te dizer que eu nunca fui o tal Era mais jogo se eu tentasse fazer charme de intelectual Cadê quem é a mão? Se eu te disser perigo é você não acreditar em mim Mas eu não nasci de óculos, eu não era assim não Por que você não olha pra mim? Me diz o que é que eu tenho de mal Por que você não olha pra mim? E traz essa lei de ser um cara legal Por que você não olha pra mim? E eu aceito sempre que não Por que você não olha pra mim? E traz essa lei de ser um cara legal Por que você não olha pra mim? Por que você não olha pra mim? Que mulher ruim, jogou minhas coisas fora Disse que em sua cama eu te vejo mais A caça é minha, você que vai embora Deixar pra saia da sua mão, deixar meu colchão Ela é pró, na arte de beber aia Se via, é como em outro mundo A ravela é tanta que eu nem me reparei A doida tá me beijando a horas Disse que se for sem eu nunca vivei mais não Me diz Deus o que é que eu faço agora Se me olhando desse jeito ela me tem na mão Meu filho aguenta, quem mandou você gostar Dessa mulher que faz Complicada e perfeitinha Você me apareceu Era tudo o que eu queria Esmeralda só de luz Quanto amor que ela surgia Meu bem, você cresceu Meu namoro é nancolinha Mulher que o Brasil Mulher que o Brasil Põe a terra Qual é a coisa que eu realmente a vez De ver maior que o sol Pouca gente sabe que na noite É que o dia que eu Acende A terra sem vista pra te chegar O lençol fazendo com a luz É que pra Deus o amor já vai me apiar E lá vem chumão quente Complicado e vermelhinha Você me apareceu Era tudo o que eu queria Estrela da sorte Quando a noite ela surgia Meu tempo se cresceu Meu namor é na folhinha Mulher de barro Pedrinha ali Pedrinha não tá tocando Mas é pra ceder uma luz dele também Então toca aí, maluco Toca, toca Essa é a porra chamada Eu e o meu aqui Estão aqui rapaz Aqui ó Agora dá rapaziada Dedo Isso é A minha segurança eu fazia Eu e o meu aqui Vamos lá E vamos lá Vamos lá Vão 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 Não é que você é perdoe Não é que você é perdoe O caso diga 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 que eu vou te afacou Quando eu fumo barrigo ou não vou afastar E minha potência me chapa mais ao lado Passando meu nome de essa cabeça não notar Não vale muito, não vale gato Me quer se mal, me quer se machucar Não vale muito, não vale gato Respeita é bom quando eu tenho esse no lugar Eu vou um pouco em cada sítio que eu penso Eu vou um pouco em cada semana Eu acho que você cava Um forte cheia em me 230 De minhacemos Eu não quero um pouco em cada viagem Meu irmário Feito 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 meu irmário Ouvir notícia de muito longe, batendo na minha porta Eu vi garfos, facas, em cima da mesa posta Mensagens, telegramas, você chega e some Dinheiro, CPS, eu não me lembro do meu nome Não há mais festa, nem carnaval Acho que eu fui enganado E dias, horas, eu vou embora Hoje eu estou atrasado Pra que escolas e faculdades, não há mais nada para aprender Eu já não vejo, eu já não penso, já não consigo escrever Eu sou chá preta, eu toco guitarra, um dia vou pular de asa Turma de dia, trabalha à noite, eu nunca volto pra casa Não há mais festa, nem carnaval Acho que eu fui enganado E dias, horas, eu vou embora Hoje eu estou atrasado A gente não sabemos escolher presidente A gente não sabemos tomar conta da gente A gente não sabemos nem escovar o dente Tem gringo pensando que nós é exigente E no seu, a gente somos inúteus E no seu, a gente somos inúteus A gente faz carro e não sabe guiar A gente faz trilho e não tem trem pra botar A gente faz trilho e não consegue criar A gente faz de grande e não consegue pagar E no seu, a gente somos inúteus E no seu, a gente somos inúteus Os coronacelos fomos programados A receber de vocês Nos empurraram com os dilatados Os de USC, de 96 Desde pequenos nós temos o lixo comercial Comercial, distrião Mas agora chegou a nossa vez Vamos despir de ponto em cima de vocês Somos filhos da Revolução Estamos longe desse religião Somos o futuro da nação Geração Depois de vinte anos na história Não é difícil aprender Todas as manhas do jogo é sujo Não é assim Tem que ser Vão sozinha se beber de casa E aí então Vocês vão ver Suas crianças têm o pano rei Mas se acomegam no cinema com as suas leis Somos filhos da Revolução Somos bruguês sem religião Somos o futuro da nação Geração 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 Coca-Cola Oh, 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 oh Oh, 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 oh Esse show não é cada menor O homem sensível Cada de mal Estou de lado E o mundo todo levantou Pense como ia ser bom Se nós fizesse só E ultrapassasse a barriga Nega E NFM No dia me fazeu Aí sim Dá um selenho E mostra o selenho E o nosso selenho Até o sol Quando eu te vi O meu calção se abriu A de uma graça O amor É de gostoso Então é namor A filha é de mim Mas minha perna é de mim Você só salva de mim Você vai gostar de mim Se eu tocar no seu rádio Chora até o fim Soltar no mar doer Você ganha de mim Você vai gostar de mim Você vai gostar de mim Se eu tocar no seu rádio Por favor, seu louco motor Ao menos uma vez Melhor se fossem três Toca o nosso som aí Que é pra eu ficar feliz Se não tocar eu quebro o seu nariz Se não tocar eu quebro o seu nariz Se um dia eu pudesse ver Meu passado me encerrou O que fizesse para te ver Compreender o seu nariz Compreender o seu nariz Teu corpo me arreia Compreender o seu nariz Minha mente me arreia Compreender o seu nariz Meu caminho a cada manhã Não procure saber onde vou Meu destino não é de ninguém E eu não deixo dois passos no chão Se você não me entende Se você não me entende Se não me vê Não me entende Não procure saber onde estou Não procure saber onde estou Se o meu jeito de surpreender Se o meu corpo viasse o sol Se o meu corpo viasse o sol Não é só chave, chave Chave, chave Chave, chave Se um dia eu pudesse ver Meu passado inteiro Me quisesse para te ver Muito menos eu vou dar Meu corpo e a ariação Minha mente lindaria Mas se chove, chove Chore, chove E quando eu estiver triste Simplesmente me abraça E quando eu estiver louco Subitamente se afaste E quando eu estiver fofo Suavemente se encaixe E quando eu estiver triste Simplesmente me atrace E quando eu estiver louco Subitamente se afaste E quando eu estiver louco Sutilmente disfarce, é Mas quando eu estiver morto Subicou que não me mate, não Dentro de ti Dentro de ti Mesmo que o mundo acabe em mim Dentro de tudo que cabe em ti Mesmo que o mundo acabe em mim Dentro de tudo que cabe em ti Quando eu estiver louco Simplesmente me abraça Quando eu estiver louco Quando eu estiver louco Subitamente se afaste E quando eu estiver louco Subitamente disfarce Mas quando eu estiver louco Suplico que não me mate Dentro de ti Perdi a hora Mas encontrei você aqui Desde aquela noite Eu nunca mais me entendi Você levou meu coração E levou o meu olhar Eu sigo cego e infeliz Querendo te encontrar Pra conversar Te convencer Te confessar Quero só você Não esqueci seu nome Seu rosto, sua voz Outro dia eu te vi Numa tarde tão veloz Você passou no circular Você passou no circular Pela praia do Lebron Corria atrás Tarde demais Perdi a condição De conversar Te convencer E te confessar Quero só você Sei que isso não tem importância Pra você não faz sentido Mas a noite aumenta Mas a noite aumenta a distância Me perdi no teu caminho Me encontrei falando sozinho Sigo sempre sem destino Pra te encontrar Pra conversar Te convencer Te convencer E te confessar Quero só você A vida tem dessas coisas Olha só nós dois aqui Olha só nós dois aqui Presos num elevador Uma noite sem dormir Zero hora no relógio Legal você estar aqui E amanhã pela manhã A gente pode sair Que conversar Se convencer Se convencer Se confessar Quero só você Pra conversar Te convencer E te confessar Quero só você Você me faz correr demais O quê? Dessa highway Você me faz correr atrás Do horizonte dessa highway E grito perto O silêncio do deserto Deserta a highway Estamos sós E nenhum de nós Sabe exatamente onde vai parar Mas não precisamos saber pra onde vamos Nós só precisamos sim Não queremos ter o que não temos Nós só queremos viver Sem motivos, nenhum objetivo Estamos vivos e é tudo É sobretudo a lei O quê? Quando eu vivia e morria na cidade Eu não tinha nada, nada a temer Mas eu tinha medo, eu tinha medo dessa estrada Olhe só, veja você Que quando eu vivia e morria na cidade Eu tinha medo, tudo ao meu redor Mas tudo que eu sentia era que algo me faltava E a noite eu agotava e chocado de suor Não queremos ter o que não temos Nós só queremos viver Não queremos aprender Não queremos aprender o que sabemos Não queremos nem saber Sem motivos, nem objetivos Estamos vivos e é só Só merecemos saber Não queremos ter o que não temos Não queremos ter o que não temos Mas nem por isso Mas nem por isso ficaremos parados Com a cabeça nas ruas e os pés no chão Tudo bem, garota, não adianta mesmo ser livre Se tanta gente vive Sem ter como cumprir Estamos sós e nem um de nós Sabe onde vai parar Estamos vivos, sem motivos Mas imutidos temos pra estar Há tantas palavras escondidas Mas entreguias do horizonte Essa vai morrer Silençosa! Eu não descanso nem durante o sono Não consigo nem mais dormir E onde quer que eu vá Em qualquer lugar elas estão a me seguir Eu não descanso nem durante o sono Não consigo nem mais dormir E onde quer que eu vá Em qualquer lugar elas estão a me seguir São sete garotas me baterando o dia inteiro Seja no trabalho, no carro ou no banheiro Há sete garotas de tremenda confusão Oh, 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 oh Elas querem o meu coração, mas isso eu não dou São como vampiras numa fita de terror Elas querem o meu coração, mas isso eu não dou Ah, mas não dou não! Diz aí São Paulo! Como é que é? Eu já tenho uma pequena, eu vou te contar Ela é mesmo um estouro e é com ela que eu quero ficar Mas eu já tenho uma pequena, eu vou te contar Ela é mesmo um estouro e é com ela que eu quero ficar Mas o meu broto morre de ciúme Quando sente em mim o cheiro de um outro perfume E ela chora, diz que vai embora Eu queria ser o banquinho da bicicleta Pra ficar bem no meio das pernas E sentir o seu ano soar Eu queria ser a calcinha daquela menina Pra ficar bem perto da vadinha E às vezes até me molhar Mas eu não sei o que se passa nessa cabecinha É claro que é a da minha Você não sei o que se passa nessa cabecinha Você não pode duvidar Ou não Fica quieto Não me deixe vergonhado Pois se eu ficar excitado A minha calça vai estourar E até me deixe vergonha E até me deixe vergonha E até me deixe vergonha Eu queria ser o banquinho da bicicleta Pra ficar bem no meio das pernas E sentir o seu ano suar Eu queria ser a calcinha daquela menina Pra ficar bem no meio das batidas E às vezes até me molhar Eu quero ouvir vocês! Eu queria ser o banquinho da bicicleta 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 Oh, não fica virado Não me deixe reivar cuidado Pois se eu ficar excitado A minha calça vai explorar Um, dois, um, dois, três vai Todos os mãos se agitam Toda adolescência cata E a minha mente gira E toda ilusão se acaba Dentro de mim sai um monstro Não é o bem nem o mal É apenas a indiferença É apenas a de um mortal Não quero ver mais essa gente feia Não quero ver mais os ignorantes Eu quero ver gente da minha terra Eu quero ver gente do meu sangue Eu quero ver gente do meu sangue Eu quero ver gente do meu sangue Eu sinto que as coisas vão surgindo É só um tempo pra se revelar Pobre São Paulo Pobre Paulista Pobre São Paulo Pobre Paulista Pobre São Paulo Parou Beijou E chegou Pobre São Paulo Pobre São Paulo Pobre Paulista Pobre São Paulo Pobre São Paulo